Música A comissão de meio ambiente da Alerje se reuniu para debater sobre as áreas de proteção ambiental, zonas de conflito e remarcação de perímetros. O objetivo é fazer um levantamento dessas áreas para prevenir ocupações ilegais, preservando o meio ambiente. A gente tem visto o proprietário não ter o direito de fazer. Muitas das vezes, regiões que elas não têm, elas são APA, elas são preservação, mas elas não têm configurações físicas de determinado tipo de APA. E a gente vê ali que o proprietário não consegue fazer, mas a gente vê que o invasor consegue. Portanto, é isso que nós também queremos combater, fazendo, redesenhando todo esse território do nosso estado, para que a gente não tenha mais regiões onde o dono não consegue fazer, mas aquela pessoa que tem zero responsabilidade com o município, com o estado, com o país, chegue ali e construa de qualquer forma, inclusive invadindo aquilo que tem dono. Segundo dados do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, o Rio de Janeiro tem 477 mil hectares de áreas de proteção ambiental, com um total de 39 unidades de conservação, sendo 23 de proteção integral e 16 de uso sustentável. A gente tem dentro do sistema de unidade de conservação as áreas de proteção integral, que são os parques, as reservas biológicas, onde você não tem essa questão do conflito de tipo de edificação, que pode ser interna, ela pode ser ou não feita, ela não tem essa discussão, porque ela não, tirando as comunidades tradicionais, são áreas que são de grande relevância ecológica e elas não deveriam ter nenhuma edificação ali dentro. E a outra discussão é em relação às áreas de uso sustentável, que são as APAS que eu acho que estão um pouco em foco aqui, que é a questão da redução de conflitos nessas áreas. O presidente do INEA explicou ainda que antes de pensar em delimitar essas áreas de proteção ambiental, é preciso estabelecer o que pode ou não ser construído, principalmente nessas unidades de uso sustentável. A gente tem uma unidade de conservação aqui de 1970, que foram feitas em um outro momento, e que ao longo desse processo tem muita dúvida em relação, principalmente na parte de APA, onde as pessoas podem, as APAS federais, as APAS estaduais e as APAS municipais, tem muita discussão de o que pode e o que não pode ser feito. Eu acho que antes de se pensar em render limitação, eu acho que você precisa fazer uma grande discussão junto com as pessoas diretamente envolvidas. O presidente da comissão disse que vai criar um grupo de trabalho para estudar os locais que já são ou que podem vir a se tornar áreas de proteção do Estado. Nós temos muitas APAS e os SEIS no nosso Estado, então ficou definido que no primeiro momento a gente vai pegar três, quatro ou cinco APAS, montar grupos de trabalho regionais, e em cima disso, com todos os segmentos, todos os setores da sociedade, a gente voltar para a nossa casa, para a LERJ, em cima de projetos de lei, para fazer esse redesenho, e se Deus quiser, diminuir os problemas pontuais que temos em cada região. Música Música Legenda por Sônia Ruberti